Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! No jogo contra o Corinthians você acabou entrando no segundo tempo e não só a sua entrada, mas de outros jogadores. O Botafogo foi bem melhor do que no primeiro tempo. Deu mais agilidade, segundo palavras do próprio Alexandre Ferreira. E ele inclusive deixou a dúvida para a próxima partida, podendo até descalar no ataque. Eu queria saber de você se ele já conversou com você, se nessa representação que aconteceu ontem, ele já chegou e deu um toque. Falou, Isaac, se prepara que contra o Bragantino você vai entrar entre os titulares. Já ouviu essa conversa ou ainda não? Boa tarde. Eu concordo, eu acho que não só a minha entrada, mas os outros atestas no segundo tempo nós conseguimos melhorar, não pelo fato de eu ter entrado, mas pela atitude que o time teve no segundo tempo. Em relação à conversa com o Alexandre Ferreira, ainda não tive essa conversa, mas preparado eu sempre estou. Como eu havia dito em entrevistas anteriores, eu disse que se ele precisasse de mim eu estaria preparado. Graças a Deus consegui fazer um bom jogo no segundo tempo, mas tenho muito a melhorar. Sei que posso dar mais e mais uma vez, se ele precisar de mim, tanto como titular ou no banco, vou respeitar a decisão dele e eu vou estar pronto para poder ajudar o Botafogo. Quando você foi inscrito na última semana, no final, você tinha algumas negociações envolvendo pela boa campanha que você fez com o clube na Copa São Paulo, mas você acabou sendo inscrito para esse campeonato paulista. Quando você foi inscrito, começou a treinar, você imaginava que pudesse ganhar essa vaga de titular ou você já tinha como consciência que isso aí é para compor esse grupo do paulistão e ter que brigar pelo espaço? Eu acho que desde o primeiro momento que eu comecei a treinar, acho que eu poderia sim ter essa oportunidade, não só pela campanha que eu fiz na Copa São Paulo, mas por tudo que eu tenho representado no meu futebol aqui no Botafogo. E a partir do momento que eu fui inscrito, eu já estava trabalhando, já estava treinando e a partir do momento que eu fui inscrito, eu já esperava por uma convocação, uma oportunidade, vinha trabalhando forte e graças a Deus aconteceu um jogo muito importante contra o Corinthians. No jogo agora contra o Bragantino, tem uma semana cheia, né? Isso é bom também por um lado, mas tem aí, não sei se pode perder o ritmo de jogo, eu acho que não, mas acho que essa semana cheia deve ser boa para o Ferreira trabalhar e vocês também recuperar esse tempo de partidas intercaladas que foi desde a primeira rodada, né? Com certeza, acho que é um tempo bom que vai ter para a gente trabalhar, para o Ferreira estar analisando mais ainda os outros atletas, né? Hoje vai ter um amistoso contra o Batatais e é um tempo bom, uns dias que vão fazer a diferença no trabalho para o jogo contra o Bragantino. Ainda desse seu registro, você e a sua boa campanha na Copa São Paulo, essa era a sua vontade? Eu até conversava com você, você falou, eu quero ficar no Botafogo, eu quero permanecer aqui. Eu queria saber de você também se houve mesmo a chance de você sair, ou foi tudo especulação, se você agora, conquistando essa vaga titular, realmente fez a escolha certa em permanecer no Botafogo. Com certeza, né? Como eu disse para você, a minha vontade era permanecer aqui, eu estou feliz e sempre fui grato a tudo que o Botafogo fez por mim. Teve sim negociações, teve sim propostas, mas nada que fosse concreto para eu poder sair. Teve algumas situações de clubes grandes, mas aconteceu de eu permanecer e, como eu disse, eu estou feliz aqui e vou fazer de tudo para poder ajudar o Botafogo.